Dois Lollipoppers se enfrentam no mais novo paredão do BBB22. Laís, Eliezer e Douglas Silva estão na Berlinda e um deles vai deixar a casa mais vigiada do Brasil já na terça-feira. Esse paredão foi formado através de um dinâmico um pouco diferente daquela que os brothers dessa edição já estão acostumados. O Gustavo foi emparedado na quinta-feira, logo após a prova do líder, por decisão do time de eliminados, que tinha ali um leque de escolhas entre os piores participantes da prova. Ele foi o escolhido da maioria e acabou indo para a Berlinda, mas conseguiu se livrar na prova bate-volta. Já Laís foi indicada pelo líder Arthur Aguiar e com direito a contragolpe puxou Douglas Silva para o paredão. Já o mais votado da casa foi Eliezer e fechou a lista de indicados da semana. Mas e aí, quem sai? Bom, de acordo com o resultado parcial da enquete realizada pelo portal UOL, a mais votada para ser eliminada do programa é Laís, com 79,57% dos votos. O segundo mais votado é Douglas Silva, com 11%, seguido de Eliezer, que tem apenas 8% dos votos do público. Lembrando que, apesar de quase nunca errar o eliminado, essa enquete é apenas uma forma de avaliar a opinião do público do programa. E não tem nenhuma interferência na votação oficial da Globo. Mas e aí, curtiu o resultado? Vai votar para Laís aí? Deixa aí nos comentários.